Canções do ninho que me fazem sonhar Com o momento de voltar Aula, aula, aula Tá bom? Vamos lá Vamos ver se vocês sabem é isso aqui O Padre Ezequiel Tauposo E esse é um dos registros aqui Vamos acompanhar mais um momento Vai lá, querido Vamos lá Vamos lá Lá vai uma chalana bem longíssima Cortando o remanso O rio Paraguai Oh, a chalana sem querer Tu aumentas minha dor